Qual que você faz para fixar um vídeo lá no Tik Tok, tá bom? É bem facinho, bem simples, então vem comigo e eu vou mostrar para você Deixar um vídeo fixado ali, se não é no início ali do seu perfil Se gostar do vídeo, convido a você compartilhar o vídeo aqui e se inscrever aqui no canal, tá certo? Então vamos lá para o vídeo Bom, então aqui para você fixar um vídeo no Tik Tok é muito fácil, tá? Muito simples, vou abrir aqui o Tik Tok Aqui com o Tik Tok aberto, você vai no seu perfil, tá? Se você não segue nós aqui no Tik Tok, já aproveita e segue nós aqui também, tá certo? Segue nós lá no Kawai também, também tem perfil lá É só procurar por Alex Tutoriais, tá certo? Então aqui você vai falar o seguinte, ó Você vai escolher qualquer vídeo aqui, ó Escolhe um vídeo seu, vou pegar esse aqui, ó Reage do WhatsApp Novidade no WhatsApp Vou pausar ele aqui para não ficar aparecendo nada aqui Então aqui você falou o seguinte, ó Vou sair nos três pontinhos, ó Tá? E tem aqui, ó Fixar, tá vendo aqui, ó Fixar Então pronto, já está fixado Agora como que você faz para ver? Volta Se você for em cima, vai estar aqui em cima aqui, ó Tá vendo? Fixado, ó Então independente do vídeo que você postar O vídeo vai vir para o lado aqui, ó Sempre vai ficar do lado aqui Não vai ficar na primeira posição aqui, ó Porque na primeira posição já tem um vídeo fixado aqui, ó Tá certo? Então os vídeos que você postar agora é ficar do lado aqui, ó A partir da segunda posição Ok? Então está fixado Se você quiser desafixar É muito assim Do mesmo jeito Só você abre o vídeo Novidade Menos três pontinhos E aqui, ó Desafixar, tá vendo? Dá um clique Pronto Agora eu volto lá, ó Olha lá Já não está lá mais, tá vendo, ó Então o primeiro vídeo já voltou lá, já, ó Tá certo? Então bem fácil Bem simples aí Bom, o vídeo foi isso Espero que você até gostar, né? Que o vídeo realmente tenha ajudado você Se ajudou, convido você a compartilhar o nosso vídeo aqui E se inscrever aqui no nosso canal, ok? Então, nosso muito obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima